Olá, boa sorte, boa noite, bom dia para você. Se você não me conhece, eu sou o doutor Uronal Zancano. Sou médico, ortopedista, 43 anos. Mas o grande diferencial é que há seis anos eu tenho me dedicado a ensinar sobre saúde, a falar sobre desenvolvimento da saúde. E o que eu quero colocar para vocês nesse momento de internet é que efetivamente nenhuma das pessoas que têm alta saúde, que têm alta qualidade de vida, vão pegar coronavírus. Eu nunca vou pegar coronavírus. E aqui está o perigo. Quando as pessoas têm muita saúde, e eu tenho muita saúde, elas têm muita imunidade. Quando elas têm muita imunidade, elas combatem, elas têm condições de combater o coronavírus. Então, quando eu entrar em contato com o coronavírus, o meu sistema imunológico destrói ele. Mas eu não deixo de ser portador. E mesmo não tendo doença, eu vou levar esse coronavírus a todos os lugares. E o grande risco é que eu vou contaminar outras pessoas. E que essas pessoas vão entrar em contato com pessoas que têm muito baixa imunidade. E como elas têm pouca imunidade, muito baixa imunidade, elas ficam com a doença grave e morrem. É o que está acontecendo na Itália. Eles estão selecionando as pessoas que vão viver ou vão morrer. Deve ser uma dor muito grande para o médico que está fazendo isso. Eu sou um médico que atendo consultas eletivas. Então, eu cancelei meus consultórios. Eu tenho esse prazer de poder cancelar o consultório e não estar por aí na rua contaminando pessoas. Então, eu estou indo dentro de casa há quatro dias e estou me dedicando a estudar e a falar com vocês. É muito pior o indivíduo jovem, saudável, com alta imunidade, andar na rua, do que uma pessoa com baixa imunidade. Sim, porque uma pessoa, não estou dizendo como imunodeprimido, mas uma pessoa com baixa imunidade, com pouca saúde, ela pega o vírus, entra em contato com o vírus, pega a doença, desenvolve um resfriado leve, se encolhe no seu canto, não entra em contato com ninguém e não contamina mais ninguém. As pessoas saudáveis, não, elas continuam circulando. 89%, deixa eu ver aqui onde é que estava mesmo aqui, 79% acontecem de pessoas assintomáticas. Então, pense comigo, se é certo que ao sair para a rua, eu vou ser portador, são do coronavírus. E contaminar alguém, e esse alguém contaminar um velhinho que está em casa, e esse velhinho morrer. Quem é o culpado? Quem começou isso? Em direito tem um nome para isso, que é crime doloso. Quando alguém toma um porre e sai dirigindo, atropela e mata alguém. Crime doloso, eles chamam de intencional, é aquele que o agente prevê o resultado lesivo de sua conduta e, mesmo assim, leva adiante, ocasionando o resultado. Eu não quero ser criminoso de contaminar pessoas, mesmo não tendo doença. Você, que está me assistindo e é saudável, e pode ficar em casa? Fique em casa. Meus colegas da clínica que atendem urgência, eles estão diminuindo o número de médicos e alguns ficam em casa e fazendo rodízio. Como eu não atendi urgência, eu cancelei todas as minhas consultas seletivas. Não importa o que você faça. Você tem que sair para a rua, saia, se protege, lava as mãos, troque de roupa. Faça todos os cuidados. Não leve para dentro da sua casa o vírus, para que pode ter pessoas com menor imunidade que você. Mas, se você não precisa sair de casa, não saia de casa. Há pouco, minha mulher fez, há pouco, há dois dias atrás, fez um rancho pela teleentrega. Não recebemos ainda, deve estar sobrecarregado, mas em algum momento vai chegar. Não preciso ir no submercado. Eu quero te convidar para que você desenvolva a tua imunidade. E para desenvolver a tua imunidade, você tem que desenvolver a tua saúde. Semana que vem começa um workshop, onde eu tinha três aulas falando sobre como aumentar muito a sua saúde para viver muito mais tempo sem ficar doente. Estou concluindo a quarta aula, que é uma aula extra. Como você pode aumentar imediatamente, de hoje para amanhã, a sua imunidade para não ficar doente. Mesmo você que é altamente imunodeprimido, pode aumentar a imunidade para não ficar doente. Infelizmente, ninguém está falando isso na internet e eu, aqui sentado, trabalhando, resolvi fazer isso aqui. E vou distribuir gratuitamente para todo mundo. Basta você se inscrever no workshop, a segunda semana da longevidade. O link para a inscrição do workshop está nessa descrição desse vídeo. E na descrição desse vídeo também está o link para você ler o artigo completo da Sainz, que foi publicado agora essa semana, dia 16 ou 17. Um grande abraço. E você faz parte dessa corrente responsável de bloquear ou, ao menos, diminuir sensivelmente a propagação desse vírus que está matando muita gente na Itália e que, graças a Deus, o Brasil, por causa da nossa, brasileiros, acordamos mais cedo e estamos tomando as medidas que eles tomaram lá quando já era tarde. Um grande abraço, uma super saúde, uma super imunidade para você.